Fala galerinha do canal Plantas do Brasil e do Mundo, eu sou o Alan Pechadenho e no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre esse produto aqui, muito bom da Bayer, paguei R$23,50, 50 gramas, é o Kick Bite, eficaz contra moscas. A gente que tem planta, principalmente quando a gente usa adubos, atrai muita mosca, seja o esterco, seja a farinha de osso, a torta de mamona, e eu acho muito válido você ter produtos que combatam, que não seja algo muito agressivo. E aí, esse produto da Bayer, uma marca muito conhecida e famosa, na verdade é uma isca mosquicida, com atrativo, tem cheiro lá para mosca. Você vai pegar, isso aqui são, ele é sólido, uns grãozinhos que você dissolve em água e vai ficar assim, uns grãozinhos que você dissolve em água, faz uma pasta, aqui eu botei nessa tampa, e aí você coloca no local que passa mais mosca, não vai colocar em cima de sua mesa, né, para não ficar essa coisa nojenta. É em cima de uma cadeira, estrategicamente, uma cadeira não, um banquinho que depois você possa passar um pano, você deixa num local estratégico. A mosca vem, ó, tem mosca aqui morta, tem mosca ali, ela morre mesmo. Então não é conversa fiada não, estou mostrando para vocês, é um pouquinho, aqui tem até uma quantidade maior, tá vendo? Botou aquele pouquinho ali, os grãozinhos, vem com um pouquinho de água, pinga, pinga a água, né, para não ficar muito, muito líquido. E aí você vai fazendo aquela pastinha, e aí deixa a pasta, né, não tem nenhum cheiro assim para a gente, né, mas para a mosca deve ser uma coisa maravilhosa. Então acabei aqui com as moscas de minha casa com esse produto, muito bom, da Bayer, uma empresa famosa, né, e que eu achei válida, né, não botava fé nessas iscas não, mas se é da Bayer, né, é bom, propaganda de graça aí, da Bayer. R$23,50, caro, mas dura bastante, viu? Esses 50 gramas aí dura muito, então você vai comprar uma vez aí, ave maria, acho que vai usar em seis meses, né, porque você não fica usando o tempo todo, né, só quando tiver mais com enxame, né. Na verdade, é sempre bom você ter whiska, o produto para barata e a mãozinha, essa daqui é uma corujinha, essas duas coisas juntas aqui, o veneno e a mãozinha, isso aqui acaba com a mosca do local. Então é isso, pessoal, videozinho aí, não diretamente ligado com plantas, mas com algo também, né, nossa saúde, nossa saúde, higiene, nossa casa e também para aqueles produtos que a gente coloca, aqueles adubos que atraem moscas, ok? Kickbite da Bayer. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, mostre para todo mundo aí, valeu, um abração, tchau!